Oi pessoal, vamos começar com dinâmica, nosso próximo assunto. O que é dinâmica? Dinâmica é estudo o movimento do corpo e as causas desse movimento. A gente vai ver as causas e o movimento dos corpos a partir de agora. Só que antes a gente tem que saber o que é massa. O que é massa? Alguém já ouviu falar em massa? Pessoal que vai para a academia. O que é massa? Inicialmente, massa é uma propriedade dos objetos que pode ser determinada com o uso de uma balança. Então, no começo, a ideia era essa. Você colocava na balança, você determinava um padrão. Por exemplo, o padrão que a gente tem hoje é o quilo, o quilograma. E aí, você sabendo o peso de um corpo, você poderia colocar outro corpo em uma balança. Se ele ficasse, se esse corpo novo que você desconhece o peso ficasse para cima, ele era mais leve do que o quilo. E se ele ficar para baixo, ele era mais pesado do que o quilo. Só que eu vou adiantar para vocês que o conceito de massa é a quantidade de matéria contida no corpo. Em seguida, a gente tem que lembrar de aprender também sobre as grandezas escalares. O que são as grandezas escalares? As grandezas escalares é tudo aquilo que a gente pode medir, tudo aquilo que a gente pode mensurar. Então, a gente mede a temperatura. Por exemplo, aqui no Brasil é grau Celsius, mas em outros lugares é em Fahrenheit. A gente mede a massa, que é em quilo. A gente mede a velocidade, em quilos por hora. A gente mede o tempo em minutos, em horas em segundos. A gente mede a luz, que é em lumens. A gente mede o som, que é em decibéis. A gente mede um monte de coisas. Então, tudo isso é grandeza escala, que pode ser medido. E agora nós temos as grandezas vetoriais. As grandezas escalares têm unidade medida. A grandeza vetorial, não. A grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido. Por favor, vamos aprender esses conceitos, que é muito importante. Módulo é um número. Ele não tem unidade medida, ele é um número. Ele vai ser sempre positivo, certo? Não importa, ele é sempre positivo. Digamos que alguém caminhou 4 km para o norte, chegou lá no norte, caminhou de volta 4 km para o sul. Então, se ele foi 4 e voltou 4, isso quer dizer que ele não saiu do lugar? Não. Isso quer dizer que ele se deslocou durante 8 km. Então, o módulo é sempre positivo. A direção vai ser sempre horizontal, vertical ou na diagonal. Na diagonal é de um canto para o outro. Do canto inferior para o canto superior, por exemplo. E o sentido é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, de novo, o módulo é o número, direção, horizontal, vertical e diagonal. E sentido, para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Não esqueçam disso aí. Por exemplo, o vetor a seguir representa uma força que atua na horizontal. Lembrando, pessoal, horizontal é deitado e vertical é em pézinho como uma coluna. Então, o vetor a seguir representa uma força que atua na horizontal porque está deitado. Para a direita, só olhar o sentido da seta que ela está apontando para a direita. E que possui módulo de 50 N. Olha, a força é de 50 N, que é o número em módulo. Vetor é um segmento de reta orientado que apresenta módulo, direção e sentido. Aí vocês têm que dar uma olhada na página 154. Aconselho vocês têm que dar uma olhada na página 154, que está falando aí sobre o mapa do tesouro dos piratas. Então, aconselho vocês têm que dar uma olhadinha aí. Então, ele tem módulo, tem o valor. Quantos passos ele vai dar, quantos quilômetros, direção. Se é horizontal ou vertical, sentido. Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, para cima, para baixo. Então, a gente tem que ver a página 154 e 155. E está aqui, ó. Vetor resultante. O que é vetor resultante? Eu deixei bem grandão nesse quadrinho aí embaixo. É a junção das forças. Então, por quê? Porque nós temos basicamente três. O livro de vocês trouxe esses três exemplos de força resultante. Como assim? Se todo mundo estiver aplicando a força na mesma direção e no mesmo sentido, observe. Imagine que tem um carro aqui, ó. É um carro. E duas pessoas estão empurrando o carro. Isso quer dizer que a soma da força da pessoa A com a pessoa B vai ser a resultante. Então, vai ser a soma das forças. Agora, imagine que eles estão na mesma direção, mas estão em sentidos opostos. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou subtrair, ó. Eu vou subtrair as forças. E quem tiver a força, né? Quem for mais forte, quem tiver mais força, vai ganhar. Imagine um cabo de guerra, por exemplo. Um cabo de guerra, um puxa para a esquerda, o outro puxa para a direita. Quem é que vai ganhar nesse puxa, puxa aí? Quem tiver mais força. E o que é que vai acontecer para a gente saber a resultante? A gente vai subtrair, né? Quem vai puxar para a esquerda, menos quem vai puxar para a direita. Lembrando que o resultado é em módulo. Módulo, essas duas barrinhas aqui, eles são positivos, viu? Sempre vai ser positivo. Não importa a ordem que vocês colocarem aqui. A menos B, B menos A, não importa. O importante aqui, o resultado vai dar sempre positivo. Então, cabo de guerra, um puxa para a esquerda, o outro puxa para a direita. Eu vou subtrair as forças. O resultado da subtração, que vai ser a resultante, é que vai me dizer qual é a força que está sendo realmente aplicada. Então, exemplo aqui. Se eu estiver puxando com força 5, A está puxando com 5, B está puxando com 2. Então, 5 menos 2 vai dar 3. Ou seja, o A está ganhando, né? A força resultante vai ser 3. E vai ser para onde? Para a direita. E quando ela for perpendicular, o que é perpendicular? Quando formar um ângulo de 90 graus, ó. Quando formar um ângulo de 90 graus, a força resultante vai ser essa diagonal aqui, ó. Vai ser a diagonal. Imagine que você tem um navio que está sendo rebocado, né? Tem dois rebocadores. Eles estão puxando, formando um ângulo de 90 graus. Por isso que é perpendicular. O que é que vai acontecer? Está aqui um rebocador aqui. Está outro rebocador aqui. E o navio está aqui no meio. O navio vai para a esquerda ou vai para a direita? Não. O navio, ele vai seguir em frente. É interessante isso. Ele vai seguir em frente. Ele vai seguir nesse sentido aqui. Nessa direção e nesse sentido. Tá ok? Então, convido vocês a fazerem a leitura até a página 156. E na próxima semana, a gente vê o resto do conteúdo. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.